Como você deve escutá-la? Busque escutá-la nas quatro posturas. Não é preciso ficar imóvel a meditação guiada inteira, e nem vai ser possível no começo. Depois de um bom tempo vai dar para ficar bastante imóvel durante a meditação guiada inteira. Mas busque colocar um fone de ouvido e escutá-la praticando meditação andando. Você vai praticando meditação andando e escutando. Pratique escutando deitado, sentado, em pé. É preciso ter paciência. É longa, mas é importante que seja longa. Então não precisa ficar na mesma postura. Sente-se no sofá, relaxa. Se o corpo começar a ficar cansado ou tenso, vai deitar na cama. Não tem problema, mantenha o fone no ouvido, é só isso. Ou no quarto, você está escutando às vezes sem o fone, num som ambiente. Ande um pouco, depois sente, depois deite, não importa. A postura não importa. Apenas mantenha. Reserve um período. É importante que você não pare a meditação guiada no meio. As impurezas vão começar a se infiltrar nisso. Então a meditação guiada vai ser longa, mas você precisa reservar um tempo do seu dia para isso. Então se a meditação guiada tiver três horas, você não pode escutar uma hora e parar. Escutar duas horas e parar. Escutar 20 minutos e parar. Porque as impurezas vão começar a se infiltrar nisso. Guarde bem isso. Eu sei o que eu estou dizendo. Então, bem, agora eu vou escutar a meditação guiada inteira. Eu vou escutar a meditação guiada inteira. Seja na floresta, em casa, onde quer que seja. Se em casa é ruim você ficar o período da meditação guiada inteira focado, não importando a postura, saia de casa. Vai para a praça, vai para algum lugar onde você possa ficar a meditação guiada inteira focado. Se você começar a quebrar isso, a sua sabedoria e dianas vão começar a quebrar. Guarde isso. É importante. Não só as impurezas vão começar a se infiltrar, como os seus poderes de diligência, energia, empenho, persistência, resistência, resignação vão começar a enfraquecer. Não deixe o seu esforço enfraquecer. Se você quiser escutar a meditação guiada uma vez por mês, ótimo. Vai em frente. É uma escolha sua. Mas, quando pegar para escutar, escute inteiro. Sempre. Toda vez que você for escutar, escute inteiro. É importante. Mesmo que você entre em djana, o que quer que aconteça, mantenha a meditação guiada até o fim. Com o tempo, muitas dúvidas vão desaparecer completamente. Isso é certo. O tempo, muitas dúvidas vão ficar. O que é isso?